Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal Mulher Bancada. Como podem ver eu tenho aqui um brinquedo novo, é uma impressora a laser. Esta aqui grava e corta. Se quiser conhecer também melhor este equipamento, fico por aí e acompanho o vídeo. Comecei por fazer o unboxing, separei as peças e comecei a montar a impressora. Tem uma montagem simples, basta seguir o manual. Esta impressora tem umas características muito interessantes. Tem um design sólido e de fácil instalação. Tem estrutura em liga de alumínio, que torna esta máquina mais durável e mais precisão na gravação. Demorei cerca de 20 minutos a montar todo o equipamento. A seguir à montagem vou fazer alguns testes para conhecer melhor a capacidade deste equipamento. E a montagem vou fazer alguns testes para conhecer melhor o equipamento. E a montagem vou fazer alguns testes para conhecer melhor o equipamento. em torno Pode utilizar dois softwares, o LaserGRBL, um software gratuito e o LightBurn, que é um software que é pago. Eu testei os dois softwares, gostei mais do LightBurn, é um software que nos permite fazer melhores gravações, funciona por layers, que é ótimo para fazer uma gestão melhor do laser. No LightBurn consigo criar definições de gravação e corte para cada layer, que é mesmo muito porreiro, porque consigo fazer uma peça desde a gravação ao corte de uma só vez. O LightBurn tem 30 dias de versão gratuita. Eu vou deixar todos os links na descrição. Eu testei o corte de contraplacado de 4,8 mm, a gravação e corte em acrílico preto, fiz também uma gravação em inox. Mas este equipamento permite também cortar e gravar em pele ou em couro, também permite gravar em vidro, gravar em acrílico e também cortar madeira até 15 mm. Como tem uma proteção de olho de vidro panorâmico, não é necessário utilizar óculos de proteção, o laser é de foco fixo, de alto desempenho, não tem necessidade de ajustar o foco a cada gravação. E também dá para ligar em rede e por wi-fi. e ser comandada por telemóvel. Vem com um bom sistema de segurança, já com o stopper. Um botão de emergência no caso de querer parar o equipamento. Este equipamento também permite fazer gravação offline, basta ter o fecheiro com o giro code e aqui com este pad consegue controlar todo o equipamento. Como puderam ver é uma boa máquina, eu estou bastante satisfeito com ela, ainda não tinha nenhuma máquina deste género, que cortasse e gravasse. Aqui a questão de cortar e gravar já nos permite fazer outro tipo de trabalhos e vai ser bastante útil aqui para os meus projetos. Se demonstrou algum interesse neste equipamento, eu vou deixar os links na descrição, como é habitual. Aqui podem consultar a página oficial, ver melhor todas as características, o preço, etc. Se gostou deste review, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se é a primeira vez que está no canal, subscreva o canal, ative o sino e as notificações para poder se ver próximos vídeos e próximos projetos. Agora vos deixo um grande abraço e até o próximo vídeo.